Bom dia, bom dia a todos vocês que estão chegando agora, Jonas, Miguel, João, Thalita, tudo bem com vocês? Sim, bom dia. Ah, que bom. Não faz tanto tempo assim, né, que a gente não se vê, né? Sábado, nós tivemos nosso último sábado letivo da escola e nós trabalhamos, né, aprendemos mais um pouquinho sobre as questões ambientais, não foi isso? Quem esteve presente na aula de sábado ou quem assistiu a aula gravada aí, viu que nós estudamos um pouco a respeito dos fenômenos que acontecem na nossa atmosfera e que são provocados pela poluição, que automaticamente é provocada pelo ser humano. Então, nós falamos um pouquinho sobre a formação da chuva ácida, como ela ocorre, quais são os fatores responsáveis pela transformação, né, das nuvens em nuvens carregadas de ácido, como ocorre toda aquela alteração. Nós falamos também a respeito sobre o efeito estufa, aquele efeito natural responsável aí pela manutenção da vida no nosso planeta, porque o efeito estufa, ele conserva o aquecimento do nosso planeta através da incidência dos raios solares, nós aprendemos como acontece esse esquema, mas nós vimos também que o efeito estufa, ele tem sido potencializado e gerado alguns problemas para nós mesmos, seres humanos. E eles, e esse efeito estufa, ele é potencializado pela poluição que nós mesmos provocamos através das fumaças das indústrias, através das fumaças dos veículos, dos automóveis, né, que vão para a atmosfera, contribuindo para aumentar esse efeito estufa. Então, algo que foi criado para ser natural, para proteger a vida no nosso planeta, o próprio ser humano está transformando em algo nocivo, porque esse aumento, né, esse aumento de temperatura provoca uma série de outras coisas, dentre elas, o aquecimento global. Nós falamos também a respeito sobre o buraco da camada de ozônio, que também é provocada pelo lançamento de clorofluor carboneto, né, na atmosfera. Todos esses sprays aerosóis que a gente tem aí, possuem essa substância, e essa substância, ao ser lançada aí na atmosfera, vai poluir e contribuir para as quebras das moléculas do ozônio, aumentando esse buraco aí, permitindo que os raios nocivos do Sol penetrem na nossa superfície terrestre. Então, nós falamos sobre tudo isso na semana passada, não foi? Deixa eu só alterar aqui. Hoje nós vamos continuar, então, a falar sobre os problemas, sobre os problemas que existem também no nosso meio ambiente, mas vamos falar em específico um pouquinho sobre a questão dos solos. Mas antes da gente começar, da tia, começar a explicar sobre isso, vamos abrir o livro na página 353, para nós fazermos a correção da atividade. Vocês fizeram o dever de casa que eu pedi? Sim. Sim. Tá. Mas quem mais? Bom dia. Bom dia, João. Oi? Ok. Todos fizeram? Quem não fez? 3-5-3. A 3-5-2, nós já fizemos a correção na aula passada. E essa ficou para fazermos isso durante a semana. Todos já pegaram o livro? Eu já. Tá. Pode. E aí, a maioria fez o exercício? Não. É em meia-um. Mentário. Eu fiz. Oi? Tá. Jonas, Ju, Paulo Vitor, você fez? Uma parte. Uma parte. Quem mais? Eu fiz uma parte. Só vocês três. O restante não fez? Bom, eu vou fazer a correção. Tá? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Número 5, de acordo com o que foi estudado na página 350, relacione as informações sobre a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Então, a letra A. Região que apresenta fontes hídricas abundantes, mas não é densamente habitada. Qual foi a região que vocês colocaram? Norte ou Nordeste? Nordeste. Região Norte, tá, João? Região Norte. Região Norte, que apresenta a maior... A Nordeste é água. O Nordeste é muito, não apresenta tanta água, sim. O Nordeste é o quê? A água é escassa. Isso aí, nós temos uma região no Nordeste que se chama o Sertão Nordestino, onde nós temos muita escassez de água, né? Os rios dessa região, eles são rios temporários. Eles só vão ter curso de água no período em que ocorrem as chuvas, né? Fora dessa época, no período de estiagem, esses rios secam. Então, a região Nordeste não é uma região que apresenta uma grande quantidade de água, não, tá? Então, letra A, Norte. E a letra B só pode ser o Nordeste. No número 6. Assinale um X nas alternativas que representam fatores contribuintes para a poluição e o desperdício dos recursos hídricos no Brasil e em outros lugares do mundo. Aí a primeira frase. Vazamentos na rede de distribuição. Contribui para a poluição e o desperdício dos recursos hídricos. Então, vocês vão marcar isso. Falta de acesso aos serviços de saneamento. Sim. Então, bem. Vocês vão marcar com um X. Uso de baldes ou panos umedecidos na limpeza residencial. Não. Né? Não. Então, vocês vão marcar somente os dois primeiros. Número 7. Toda água doce que é utilizada em nosso planeta é destinada à agricultura, à indústria e ao uso doméstico. Observe as imagens a seguir e insira no espaço abaixo o valor em porcentagem que corresponde à quantidade usada em cada uma das três atividades conforme os dados apresentados na página 351. Então, vocês tinham que olhar lá nessa página. A agricultura corresponde a quantos porcento do uso da água? Só olhar na página 351. Nós temos aí... Quais são os dados? Quero falar nada não, mas está nesse quadradinho verde aí da página 351. 69%. 69%. Então, a agricultura é o setor que mais consome a água doce. É a atividade econômica que mais consome, junto da pecuária. Mas isso nós já falamos na semana passada. E a indústria? Ela corresponde com quantos porcento? 19. E o uso doméstico? 17. 17. 17? Não, é 12. 12. Ah, que susto! 12%. Então, olha só, gente. Aí a gente fica imaginando, né? A gente vê tanto desperdício... Pode ir? Oi? Pode falar, Miguel. Você pode repetir a 7 para não dizer mal? A 7, a agricultura 69%, indústria 19% e o uso doméstico 12%. Nós vemos tanto desperdício nas casas em relação ao consumo de água, né? Algumas pessoas até pensam e cuidam, tentam reduzir o consumo. Mas na maioria das vezes a gente vê muitos desperdícios através de vazamento, as pessoas lavando calçada com borracha, desperdiçando a água. E ainda assim, o uso doméstico é responsável por apenas utilizar 12% dessa água doce. Imagina, então, a agricultura que usa lá quase 70% dessa água disponível. É muita água que se utiliza, né? E com certeza eles também desperdiçam demais. Alguma dúvida? Boa dia, professora. Professora. Oi, Milena. Bom dia. Bom dia. Professora, você pode repetir a 5 e a 6 porque eu cheguei atrasada? A 5 é letra A e letra B. Número 6, você vai marcar com um X nas duas primeiras frases. Tá bom, obrigada. Tava certo a minha. Tá. Agora nós vamos para a página 362. Página 362. Temos assim, olha. Cite duas atividades realizadas pelos seres humanos que emitem CO2, dióxido de carbono, e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Gente, vamos pensar aí que atividades que os seres humanos realizam que lançam... Mais indústrias, com certeza. O que mais? Além das indústrias. O que a gente fez com a Rúdia, o que é o carbono. O que é o gás de carbono. A gente já corrigiu a 3, 5, 3? Já. Pode falar para mim? Agora a gente vai terminar a 3, 6, 12, tá bom? Tá. Vamos então. Número 1, as atividades industriais. E qual outra atividade que também polui a nossa atmosfera? Nós falamos na semana passada. Paulo Vitor falou as atividades industriais. Agora temos que ter outra atividade. Fala, Ju. Ju? Sim, Paulo Vitor. Mineraltron? As indústrias já poluem o ar. Agora qual é a outra atividade? Mineraltron? Forte. Juliana, repete, por favor, que eu não entendi o que você falou. Sim, transporte. Sim, os veículos também contribuem para a poluição. Muito bem. Então, podem ser as indústrias. Olha só, a mineração, ela vai poluir o solo, ela vai poluir a água. Mas a mineração, as atividades de mineração, elas não poluem o ar. Eles não lançam sobre as mãos, não tem esses dados. Geração de energia elétrica. Oi? Geração de energia elétrica. Depende. Depende. Se a gente utilizar os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o gás natural, a gente vai poluir. Mas se for a hidrelétrica, não vai poluir o ar, por exemplo. Que a gente utiliza bastante, entendeu? Então, vocês podem colocar aí as atividades industriais. As queimadas lançam aquelas fumaças tóxicas que vão para o meio ambiente. Vão poluir o ar, né? Então, temos várias atividades. Então, vocês vão colocar aí nessa linha de resposta. Tá bom? No número dois. Por que devemos nos preocupar com o aumento da concentração desses gases na atmosfera terrestre? O que que esses gases poluentes, eles podem fazer na nossa atmosfera? Nós falamos também na semana passada. A gente pode ter buracos na formada de ozônio, podendo facilitar a entrada dos raios solares em nosso planeta Terra. E esses raios podendo causar muitas doenças aos seres humanos, causando queimadas em muitos locais. Sim, podem provocar o aumento do buraco da camada de ozônio. O que mais? Aquecimento global. Também. O efeito estufa, né? Ele vai aumentar, vai potencializar o efeito estufa que vai gerar o aquecimento global. Então, vocês vão colocar isso aí, tá? As emissões desses gases intensificam o efeito estufa. Aumentam o buraco na camada de ozônio e contribuem para o aquecimento global. Tá bom? A emissão desses gases... A emissão desses gases... A emissão desses gases... Potencializam... Potencializam... A emissão desses gases... Potencializam... O efeito estufa... Potencializam o efeito estufa... Potencializam o efeito estufa... Vírgula... O aquecimento global... A emissão desses gases... Potencializam o efeito estufa... Vírgula... O aquecimento global... Eu aumento... Do buraco... Na camada de ozônio. E o aumento do buraco na camada de ozônio. Obrigada. Podemos prosseguir com a correção? Todo mundo junto? Então vamos lá. No número 3... Leia a manchete e responda as questões propostas. Então a manchete está assim ó... Degradação do cerrado... E erosão... Degradação do cerrado... E erosão dos solos... Em áreas agrícolas... Preocupam... Letra A... Qual é o problema ambiental... Abordado na reportagem? Degradação do cerrado... Podem colocar aí... Degradação do cerrado... E erosão... Dos solos... Anotem aí... Na letra B... Podemos continuar? Cite algumas das possíveis causas dos impactos descritos nesta notícia. O que será que está acontecendo... Que está provocando a degradação do cerrado e a erosão dos solos nas áreas agrícolas? Essa resposta está aqui na página 360. A poluição dos solos? Não... 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 O que causa então... A degradação... A degradação do cerrado é o desmatamento... É... A erosão dos solos... É... Se refere à poluição do solo... Quais atividades têm provocado isso ali naquela região? Será que as atividades agrícolas contribuem, gente, para a poluição dos solos? Sim ou não? Sim. Nós vimos que sim. Então, com certeza, é... O aumento das atividades agropecuárias ali na região centro-oeste, na região do cerrado, vai contribuir para o seu desmatamento. Então, é uma causa. Além disso, gente, nós vamos ter também o crescimento das cidades, né? Que acabam desmatando as áreas de floresta nativa e que, por sua vez, contribuem para também a poluição desse solo, para a degradação desse solo. Então, aqui na letra B, vocês vão colocar assim como resposta. Expansão... Das atividades... Expansão das atividades agropecuárias... Vírgula... Das cidades... E da infraestrutura... Tudo junto, tá? E da infraestrutura... Vírgula... Além... Da retirada... Ilegal de madeira... Além da retirada ilegal de madeira... Ponto final... Na letra C, galera... Descreva a relação... A letra B, por favor... Qual parte? A B... Toda? Expansão das atividades agropecuárias... Vírgula... Deixa eu colocar aqui, então... Para facilitar... Três... Letra B... Expansão das atividades agropecuárias... Áreas... Das cidades... E da infraestrutura... Além... Da retirada ilegal de madeira... Aí... Alguma dúvida, gente? Até aqui? Não... Letra C... Descreva a relação entre o desmatamento e a degradação dos solos... Qual é a relação entre o desmatamento e a degradação dos solos? Degradação acaba também gerando uma poluição, né? De uma certa maneira... O que vocês acham? A poluição das águas? Não... É a relação do desmatamento com o solo... Tá? Vamos imaginar aqui... Olha só... Temos uma área de cobertura vegetal... Uma área de floresta... E aí... É... Só um minutinho... É... Vamos imaginar uma região de floresta... Cheia de cobertura vegetal... E aí... Vamos imaginar... Que eu vou lá... E vou... Faço o desmatamento... Vou lá e tiro toda aquela vegetação... O que vai acontecer com aquele solo? Daquela área? Ele vai ficar pobre em nutrientes... Ele vai ficar pobre em nutrientes... Com certeza... Por quê? Porque a gente vai deixar ele exposto... Antes você tinha as árvores... As coberturas vegetais... Que protegiam esse solo... Da erosão... Mais uma vez... Retirada toda essa vegetação... O que acontece com esse solo? Ele vai ficar exposto... A ação da chuva... A ação dos ventos... E vai começar a ocorrer os processos erosivos... Nós já estudamos isso em outra unidade... Falamos um pouquinho sobre o intemperismo... E sobre a erosão... E aí... Esse solo... Ao sofrer a erosão... Vai acontecer aquilo que o Paulo Vitor falou... Ele vai perder os nutrientes deles... Então, olha só... Qual a relação entre o desmatamento... E a degradação dos solos? O desmatamento... Ele vai provocar a erosão dos solos... E que por sua vez... Vai provocar a perda de nutrientes dele... Então, vamos colocar juntos aí a resposta... Galera... O desmatamento... O desmatamento... Provoca... 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 A perda... A perda... Da biodiversidade... Desmatamento provável. Desproca a perda da biodiversidade e contribui para a degradação dos solos, através da erosão e da perda de nutrientes. Essa é a resposta da letra C. Por isso, gente, que é muito importante a gente preservar as áreas de cobertura vegetal. Por exemplo, nas áreas de morros, se você desmata, se você retira a cobertura vegetal dessas áreas, o solo vai ficar suscetível à erosão. E aí, quando ocorrem chuvas muito fortes, o que acontece com esse solo? Das áreas, assim, de morros, de encostas? Deslizamento? Exatamente. O solo fica encharcado, chega uma hora que ele não consegue mais reter a quantidade de água que ele está recebendo, e aí ocorrem os desmoronamentos, os deslizamentos de terra. Como a geografia do Rio de Janeiro é formada por muitas áreas de relevo mais acidentado, áreas de planaltos, sempre, todo verão, acontece algum deslizamento de terra em algum município do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, sempre tem janeiro, então, que é um mês, assim, de bastante chuva, sempre acontece, janeiro até março, que é o período, assim, de mais chuva, né, e aí sempre tem deslizamento por conta da quantidade de chuvas que existem aqui, infelizmente. Mas por quê? Só ocorrem os deslizamentos porque retiraram a cobertura vegetal, porque fizeram uma ocupação irregular no terreno, naquela região. Então, deixa o solo mais suscetível, mais exposto e mais fraco, né? Então, por isso que acontecem esses deslizamentos. Fala, Ju. Mas se eles plantassem de novo naquele lugar, poderia recuperar? Sim, sim. Mas o problema é que quando se retira é para alguma coisa, ou para alguma atividade, como agricultura e pecuária, ou para a própria moradia mesmo, né, o crescimento das cidades. No Rio de Janeiro, em específico, como eu citei, a maior parte, né, dessas áreas de encostas que passaram pelo processo de desmatamento aconteceram por conta de moradias, né? As pessoas tiram a vegetação para construírem suas casas. E aí, a natureza, depois, acaba devolvendo aquilo, porque mexeu com o meio ambiente ali, que era natural, mexeu toda aquela fisiologia dele, acabou provocando, mais para frente, os deslizamentos e os desmoronamentos. Interessante, né? Em muitas atividades, na maioria das coisas relacionadas ao meio ambiente, somos nós que fazemos e nós mesmos sofremos essas consequências. Vamos, agora, fazer juntos aqui a página 363, porque são dois exercícios apenas. No número 4, galera, observe a seguir imagens que representam alguns problemas ambientais gerados pela atividade humana. Ligue cada uma delas ao problema ambiental retratado. Gente, essa primeira imagem, que é um engarrafamento, ela se refere a que tipo... Poluição do ar. Poluição do ar. Poluição do ar. Poluição do ar, muito bem. Essa segunda imagem, se eu falar a palavra, eu já vou dizer qual é o problema. Desmatamento. Desmatamento. Desmatamento, isso aí. E a última? É a solução do solo. Poluição do solo. Poluição do solo, né? Então, essa é a sequência correta, né? Nossa, que poluição do sol, hein? Oi? Que poluição do sol, hein? Pois é, muito lixo, né? E aí, a gente olha essa imagem e vê que não é uma realidade tão distante da gente. Porque se a gente andar pelo nosso bairro aqui, o que a gente vê de lixo, né? Jogado, assim, em terreno, jogado na rua. Então, assim, a gente sempre fala desses problemas ambientais. A gente já sabe as causas disso. Mas o que nós temos feito para melhorar e reduzir essa poluição? Será que a gente tem conscientizado as pessoas? Da nossa casa. Porque se a gente começar pela nossa casa... Já pensou? Se todo mundo começasse pela sua casa, olha quantas mudanças nós teríamos, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Não basta só nós conhecermos, termos a consciência de que é errado, mas ver e continuar nos mesmos erros. A gente precisa mudar, né? Senhora, será que em alguma época vai ter algum prefeito, presidente que vai ajudar? Ai, assim, essa é a nossa esperança, né? A gente sempre acredita. A gente precisa acreditar, né? Se não, imagina, viver sem esperança. Eu tenho essa esperança de que um dia vai chegar alguém que vai estar realmente preocupado e tentando, estando disposto a resolver os problemas da nossa cidade. Fala, João. É, o meu professor de futebol lá, ele se candidatou para vereador. Ah, tem vários. Tem vários. Mas não vamos citar nomes para a gente não fazer propaganda política, porque aqui não é o espaço. Se eu soubesse o número dele... Eu? Eu não conheço o número de votar. Ou fazer para o votar. Poderia se candidatar. Eu? Era só votar. Ó, não vamos fazer campanha para nenhum político. Cada um tem o seu, cada um acredita, né? Então, aqui não é o espaço para isso. Jorge, já falei, hein? Não vou falar de novo. Chega de brincadeira. E aí, a gente precisa acreditar, né? Que vai chegar alguém que vai fazer acontecer essa mudança, né? Mas, assim, a gente precisa estudar bem essas pessoas e conhecer bem essas pessoas. Vamos, então, para o número 5. Voltando aqui para a nossa correção. No lugar onde você mora, ocorre... Ai, olha isso, gente. Olha a pergunta. No lugar onde você mora, ocorrem problemas ambientais semelhantes aos mostrados nas imagens? Eu deixo vocês falarem. Ah, quase não, né? Mais ou menos, Breno? Nossa, onde você mora? Pois é. Eu tenho 16 anos já se aliando ao clínico. Eu tenho que ir para o Marcão, na rodovia... Sim, eu tenho que ir para o Marcão, na rodovia... Mas o ano tem, é muito... Só doar, 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 doar. Com certeza nós temos, né, gente? Poluição do ar, nós temos. Sim, sim. Nesse caso, então, do solo. Olha aí o lixo sendo descartado em qualquer lugar, nós temos. Não, tia. O tia aqui na roda, ele não descarta. Ele não descarta em qualquer lugar. Ele descarta na minha lixeira. Ah, que coisa. Agora é só na sua lixeira, é isso? Hum. Ó, nós temos aqui também desmatamento? Temos. Gente, então... É bem difícil, tia. Aqui onde eu moro, tem bastante árvores. Ai, que bom, Vitor. Então, no seu lugar aí, não tem desmatamento. Mas aqui onde eu moro, tem. Tem poluição do ar, tem a poluição do solo e também tem esse desmatamento. Agora... Tem muita poluição do ar, tem esse desmatamento. Tia, tinha uma árvore gigante aqui na minha casa. Mas teve que correr na terra, ela já estava podre. E também porque ela era tão alta, esse homem vai ficar isso na cabeça de jovem. A pessoa... Um acidente, é claro. Bom, então nós, infelizmente, nós temos essa realidade aqui na nossa cidade. Então, de novo, vamos falar que sim. Mas vem outra pergunta. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar ou reverter problemas iguais a esses? Agora eu quero ouvir vocês, um de cada vez, para me responder. O que pode ser feito? Pessoas de poluição do ar. Pessoas de poluição do ar. Tia, como isso... Peraí, Paulo, eu ouvi para o que... Mudar de prefeito. Mudar de prefeito? Você acha que só isso já resolve? Não, não. Não, não. Não, não. Tem muito mais coisa, mas esse é o primeiro passo. Nossa! Agora a gente vai ver, né? Vamos ver. Agora fala para o que... Tia, para a poluição voar é fazer a revisão dos carros e de algumas fábricas Desmatamento, plantar mais árvores Poluição solo, jogar os lixos e os vegetais onde tem que ser lançado Não na natureza É, eu acho também que precisa ter um processo de conscientização das pessoas Já falamos sobre essa questão do lixo Temos coleta regular de lixo Mas ainda assim vemos muitos lixos nas ruas, nos rios E isso é a população Não há governante que vá dar jeito Porque o número é infinitamente menor de trabalhadores do que da população Não adianta nada o caminhão de lixo passar num dia No dia seguinte a pessoa ir lá jogar na rua, jogar no valão Adianta alguma coisa? Não Não Precisa ter uma conscientização, né? O que mais? Será onde que eu moro aqui? O caralho de lixo nunca mais passou Tá cinco meses sem passar Que isso? Aqui em casa a gente passa três vezes na semana, certinho Aqui passa três vezes certinho Aqui não tem Isso aí eu não posso reclamar não Olha só Mas vocês devem colocar então aí, né? Que no caso As autoridades, né? Que seriam os governantes Eles deveriam estabelecer leis também Que favorecessem o meio ambiente Às vezes também Se tivéssemos assim Alguma punição em relação multa Por exemplo Ah, jogou lixo na rua Jogou lixo Eu sei que vai ser difícil Como é que vai ter órgão de fiscalização? É muita gente, né? Mas ter uma lei mais severa Onde pudesse punir essas pessoas Que jogam os lixos nos rios Na rua, no solo Nos terrenos baldinhos Uma semana sem ar Oi, Paulo Vitor Eu tinha contido Que há regras em prol da natureza Sim Fala, Breno Se os prefeitos e os governadores Importassem o colicho na rua Não tá tão Suja assim Pois é Assim Eu aqui, por exemplo Com relação ao lixo Aqui na minha rua Não posso reclamar, não Passa certinho Três vezes na semana Mas por que as ruas Continuam sujas? Porque a população também Jogou lixo Agora Nós temos que fazer Nossa parte também Papelzinho de bala Oi, Ju? Papelzinho de bala É bala Garrafa É latinha É sacola de lixo É tudo É tudo, né? A prefeita deveria limpar os balões Sim, mas não dá vazão, né? O pior é que quando limpa No dia seguinte Já tá tudo cheio de novo O que eu venho trazendo Porque as pessoas Ao longo desse rio do balão Vão jogando mais lixo Mais garrafa Impressionante Então assim Fala Teve um dia Que minha mãe Foi pra rua Com meu pai E ir comigo Aí ela pisou Em alguma coisa Que o tal ali Era chiclete Que tinham jogado no chão Pois é É complicado, né? Então vocês deverão colocar Vocês deverão colocar Essa resposta aí De vocês Quais foram as ideias Que vocês tiveram Para Tentar minimizar Essas Polunicinas Que nós temos aqui Ok? Também é fácil Agora Fala, Isaac Você falou de terreno baldio Eu lembrei Três anos atrás Eu morava lá na Trindade Aí tinha um terreno baldio E sempre ficava sujo Onde eles limparam E picharam no morro Se sujar Tomar tiro na mão Nunca mais deixaram Sujo Que isso Que isso, Isaac Que isso Não, mas isso aí Isso aí Não é assim Que a gente vai resolver As coisas Não é assim Que a gente vai resolver As coisas Dessa maneira Não é assim Imagina O que é isso? Olha só Nós vivemos Essa sociedade Preste atenção Nós precisamos De leis Imaginem Se não tivéssemos As leis Que regem Se não tivéssemos A Constituição E as leis Que regem O nosso Brasil O que seria? Seria isso aí Porque cada um Ia se achar Um direito De fazer O que acha Que é Que é bom E não é assim Que se resolvem As coisas Né? Professora Mas pelo menos Não tacaram mais lixo Não, mas não é assim Que a gente resolve Resolve as coisas Imagina Né? Temos que Temos que ter Essa consciência Essa consciência As pessoas Civilizadas Entendem O que é a consciência E não vão fazer Aquilo que é errado Que é jogar ali o lixo Infelizmente Se todo mundo Tivesse essa consciência E essa civilidade Não precisaríamos Chegar a esse ponto Né? Olha só Vamos continuar aqui Paulo Vitor Agora chega Você já riu Tinha que rir Do comentário de Isaac Agora vamos para a página 364 Todos juntos Nós falávamos aqui Nesse primeiro momento Sobre todos os tipos De poluições Que são ocasionadas Por nós Né? Mas essas Essas poluições Elas decorrem Das atividades Econômicas Que nós fazemos Né? Quer seja Agricultura Quer seja Pecuária Ou a atividade Industrial Né? Ou a própria Atividade De comércio Também Cada uma Dessas atividades Contribuem Para a poluição Do nosso meio ambiente Por quê? Gente Porque nós Utilizamos Os recursos Que são oriundos Desse meio ambiente Nós utilizamos Os recursos naturais Para promover A geração De energia Para mover Para fabricar Então os nossos Produtos E gente Posso falar uma coisa Para vocês? O consumo Das fontes De energia Que nós Utilizamos Na atualidade Elas são Altamente Poluentes Gente Nós vamos ter Dois tipos De fontes De energia As fontes De energias Primárias E as secundárias As fontes De energia Primária São aquelas Que são utilizadas Sem passar Por nenhum Processo De transformação Sem passar Pelas indústrias E serão utilizadas Imediatamente Após A sua Retirada Do meio Ambiente Então um exemplo Carvão mineral A madeira Pode ser um exemplo Também Dessa fonte De energia Primária Já a fonte De energia Secundária Vai ser aquele Tipo de fonte De energia Que vai passar Para o processamento Para ser utilizado Para ser transformado Então nós vamos ter Por exemplo A gasolina Que é o combustível Que nós temos Nos automóveis A gasolina É um derivado Do petróleo Então passou Por um processo De transformação Para se chegar A gasolina Então nós vamos Conhecer agora Algumas dessas Fontes de energia A humanidade Na atualidade Ela utiliza Os combustíveis Fósseis Os combustíveis Fósseis Foram gerados Na natureza São o carvão mineral O petróleo E o gás natural Tá gente Então esses combustíveis Fósseis Eles vão ser formados Por restos De animais Restos de plantas E que Com o passar Dos milhões De anos Porque o petróleo Ele não foi Formado agora O carvão mineral Também O gás também Não Que com o passar Dos milhões De anos Foram passando Por vários estágios Até se chegar A sua formação Que se tem hoje Então Por exemplo O petróleo Gente O petróleo Que ele é Ele é conhecido Como o ouro negro Da realidade Da atualidade Porque é A principal fonte De energia Utilizada Por todos os países No mundo Tá Daí a sua importância Nos lugares Onde se tem aí Grandes reservas Petrolíferas Estão de olho Nesse combustível Porque eles precisam Para suas indústrias Para a transformação De N produtos Né A maioria das coisas Que nós temos Nas nossas casas Tem alguma parte Da sua formação O petróleo Nossa roupa Até aqueles Ciclés que você mastiga Também tem petróleo Vocês sabiam disso? Fora Nós temos É Nós temos aí Um composto Derivado do petróleo Tá Então aquele pretinho É todo composto? Não Não Aquilo ali é corante Lógico Né Se a gente for beber Petróleo A gente vai morrer Não tem como Não tem como É Por um refino Por um processamento E que reduz Para poder utilizar É bem Bem pouquinho É mais bem Na nossa roupa Também Então assim O ideal O ideal é Não mastigar mais Ou mastigar mais O chiclete Não faz bem Para a nossa saúde Mas Como vocês gostam Né É Eu não gosto não Eu só mastigo Eu não tipo Eu não percebo Pois é Pois é Mas faz mal A nossa saúde Aí olha só Ele é intensamente Utilizado por todas as indústrias E principalmente pelos países desenvolvidos Então Todos os países do mundo Têm interesses nos lugares Onde se tem grandes reservas de petróleo Nós temos no mundo Uma região Que concentra Mais da metade De todas as reservas Petrolíferas do planeta Que é a região do Oriente Médio Ali na região do Golfo Pérsico Nós vamos ter Uma grande Quantidade De reservas petrolíferas Bom A formação do petróleo Ela está associada A ambientes marinhos Ou seja O petróleo Ele é formado Em áreas Onde você tem Restos de plantas E animais Marinhos Aí você para para pensar Ué professora Mas a região do Oriente Médio Hoje nós temos áreas ali De extração petrolífera Que não está No oceano Que está em área de continente Por que que isso acontece? Porque no passado geológico Aquela região ali Estava inundada Né Temos que lembrar Que o petróleo Para a sua formação Isso gera milhões Milhões de anos Né Então Por isso que é um recurso Não renovável Porque demora-se muito Para ser formado Então nas áreas que hoje Você tem petróleo Que é uma área De continente Digamos assim Se tem Foi porque no passado Aquela região Ela foi um Estava alagada Foi um antigo mar No passado Né E aí Desperta o interesse De muitas pessoas Só que tem um problema O petróleo Ele é altamente poluente Ao ser queimado Ao ser transformado Em alguma Outra fonte De energia A fumaça Ela polui O nosso ar Ela polui A nossa atmosfera Ela contribui Para o efeito estufa Para o aquecimento global Para o aumento Do buraco Na camada De um zoninho Também Então É Uma fonte De energia Que polui Bastante Né Gente A partir Da geração Da criação Das indústrias O ser humano Ele poluiu O planeta De uma maneira Assim Absurda Absurda Desde a formação Do nosso planeta Há mais de 4 bilhões E meio de anos Desde Do século 18 Para cá Foi o período Em que nós mais poluímos O nosso planeta O período Em que nós mais Utilizamos os recursos Naturais Por conta Do desenvolvimento Realmente Da tecnologia Da formação De novas indústrias Então Ao mesmo tempo Em que nós estamos Evoluindo Numa rapidez Impar Né Nós também Estamos poluindo Na mesma proporção E aí O problema é E as gerações futuras O que nós vamos Deixar para o nosso Planeta Terra O que vamos Deixar Para o nosso Planeta Como vamos Deixá-lo Né Tem aquele filme Gente Desenho Vocês já devem Ter visto O Huawei Daquele robozinho Eu já vi Eu acho que não Já vi Que ele é um robozinho Que ele está na terra Mas a terra está toda Cheia Coberta de lixo Aí as pessoas Que moravam na terra Tem que morar Em outro lugar Em outro país Assistam Quem ainda não viu Assista Procure Espera Eu acho que você assiste Só que eu não me lembro É legal É legal É legal É uma mensagem É uma mensagem bacana A respeito do que o ser humano Ele está fazendo Com o meio ambiente Lógico Aquilo ali É um extremo Né Porque a terra Ela está inabitada Por conta da quantidade De lixo Ela está destruída Por conta da quantidade De lixo É o ser humano Não pode mais viver Aqui na terra Porque a atmosfera dela Já não se dá mais Para que nós Pudéssemos respirar É um extremo Né Os seres humanos Eles estão como se fosse Numa nave No espaço Né Buscando Esperando o tempo Passar Para que o planeta Pudesse se recompor Então assim É um desenho Bem bacana Que fala de uma maneira Lógico Né Mas a gente precisa repensar Fala, Breno Você quer falar alguma coisa? Não Ah, porque você ligou o microfone Eu achei que você estava Querendo falar alguma coisa A respeito disso aí Então, gente Olha só Vamos ali Na página 366 Todos já chegaram aí? Nós vamos aqui grifar O processo de formação Do petróleo Esse petróleo Que é formado Por matéria orgânica Por restos de plantas E animais marinhos Que foram sendo depositados E compactados Ao longo dos milhões de anos Nas bacias sedimentares Quem é que pode ler O número 1 De formação do petróleo Para mim? Eu Vai lá, João Ao longo do tempo A matéria orgânica Acumulou Foi soterrada Acumulada A matéria orgânica Acumulada Foi soterrada Então, é o primeiro estágio De formação Eu vou pedir Que vocês grifem Esses três pontinhos aí Tá? Porque são importantes Quem é que pode ler O número 2 Para mim? Eu Vai lá, Breno Em seguida Foi compactado Pelos sedimentos Que se depositaram Nas camadas superiores Então Esse material Foi sendo compactado Né? E foram Se depositando Em outras camadas Acima E no número 3 Quem é que pode ler Por favor? Eu De novo Eu? Eu Vai lá O João falou primeiro, Breno Vai lá Depois de determinado Depois de determinado Tempo Geralmente Milhões de anos Essa matéria Matéria orgânica Se formou Em uma substância Olhosa De Coloração Predominante Predominantemente Escura Isso aí E aí Se formou Então Esse petróleo Bom Não basta Só você Extrair o petróleo Quando você Tira o petróleo De lá Ele está In natura Ele está Puro Mas as indústrias Utilizam o petróleo Refinado Então você Precisa Eles fazem o petróleo Por muitas 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 máquinas Né? Isso aí Até chegar Ele se formar Como combustível Né? É Então Esse petróleo Uma vez extraído Ele vai para As refinarias Que vão fazer Então Refino O tratamento E a transformação Desse petróleo Nos mais diversos Produtos Como gasolina E diesel Por exemplo Tá bom? E aí É distribuído E utilizado Pelas Outras indústrias Bom Aqui no Brasil Gente A gente até tem Uma reserva De petróleo Uma extração Mas na América do Sul O país que apresenta A maior reserva Petrolífera Que é um dos maiores Do mundo É a Venezuela Tá? A reserva Da Venezuela Ela é Enorme Se equipara A alguns países Às vezes até maior Do que alguns países Até do Oriente Médio Tão importante Que a Venezuela O Equador também tem Mas a Venezuela É muito maior Tanto é que Essa Venezuela Faz parte De uma organização Que é Uma organização Dos países Que exportam O petróleo Então Junto com os países Do Oriente Médio A diferença É que a Venezuela Ela não tem Ela não domina O processo De refino Do petróleo Então ela vende O petróleo In natura O que é mais barato Né? Você ganha Você lucra Muito mais Quando você Transforma Esse petróleo Em outros produtos Tá certo? Aqui no Brasil Nós temos Né? Descobriram aí Nos anos 2000 Uma grande reserva De petróleo No Brasil Que fica aí Na região costeira Na camada Do pré-sal Gente Essa camada Do pré-sal Ela fica abaixo Em torno de 7 a 8 mil metros De profundidade E aí Como que a gente Vai fazer a extração Desse petróleo A essa profundidade Sem provocar Um acidente Né? Algum desastre ambiental Porque ele é altamente Poluente Uma vez jogado No oceano A gente viu isso Eu acho que foi No início desse ano Que um navio Cargueiro Acabou vazando Derramando Lembra? Petróleo Lá no Nordeste Vocês lembram disso? Sim Que tem petróleo Na água É um desastre Ambiental muito grande E olha que aquele Derramamento Não foi grande Mas não tão grande Quanto aconteceu Em alguns outros países Como lá no No Kuwait Quando Liberaram o petróleo E jogaram no mar Né? E já provocou Vários danos Aqui na região Imagina Então como é que O Brasil vai fazer Essa extração do petróleo Sem provocar nenhum dano A Petrobras A Petrobras Ela apresenta técnicas Avançadíssimas Na extração Do petróleo Existem empresas Estrangeiras Que vêm Empresas estrangeiras Ligadas A esse setor De refino Do petróleo Que vêm Aprender com os brasileiros Essa tecnologia Isso aí a gente dispõe Então eles conseguem Fazer a extração Desse petróleo De toda essa profundidade Então nós temos Reservas Para muitos anos Ainda aí De petróleo Ok? Temos que nos orgulhar Disso, né? De termos Essa tecnologia Para fazer Esse refino Do petróleo Bom E cada vez É cada vez maior Então A utilização Para nós Isso aí é muito bom As nossas indústrias Elas acabam Utilizando Também Alguma dúvida Sobre o processo De formação Do nosso petróleo? Não Não Professora Pode perguntar Professora Oi É para marcar o que mesmo? Aqueles três pontinhos Que nós temos Lá da Da página 366 Falando sobre A questão do petróleo No Brasil Vocês vão grifar E agora Nós vamos passar Então Mas como é Descobriram Que tinha petróleo Eu gosto De sei lá De quantos metros Ah Através De pesquisas E de estudos Lógico A Petrobras Monitorando Toda aquela região Ah Ficaram Um bom tempo Ele monitorando Porque Para achar isso Com certeza Com certeza Então a gente Dispõe de tecnologia Para isso também Isso aí é bom Isso é muito bom Para o nosso Brasil Olha só Meus amores Eu vou deixar Como atividade De casa A página 371 Anotem aí Anotem aí Vocês vão fazer Apenas essa Página 371 Na próxima aula Nós vamos Continuar Então Falando sobre Os outros combustíveis Fósseis Que também São tão poluentes Quanto o petróleo Mas a gente Falou primeiro Do petróleo Porque ele é Assim A fonte de energia Mais utilizada Do momento Países Gente Entram em conflito Por conta Dessa questão Do petróleo Porque ele tem Muito valor Agregado Países Que produzem Muito Mas que eles Utilizam Todo esse Muito E ainda Precisam Importar Petróleo De outros Países Porque eles Utilizam De maneira Exagerada Tá bom Então na próxima aula A gente vai continuar Nossa explicação E aí eu vou falar Um pouquinho Sobre o gás Natural Sobre o gás mineral E como os países O que eles têm feito Para buscar Outras fontes De energia Também Tá bom Tá bom Tchau Bom final de semana Eu acho que Professor Espera Espera Foi chamada Não Eu tirei aqui Um print De vocês Aqui De quem estava online Para eu colocar Aqui no meu diário O lição boa Eu acho que vai aumentar Daqui a uns Dois anos É o que A poluição do ar Vai aumentar Daqui a uns Dois anos Não entendi nada Que você falou João A poluição Do ar Eu acho que Vai aumentar Daqui a uns Dois anos Porque o Japão Tá criando Um carro Que voa Daqui a dois anos Não Já tá sendo poluído E muito Agora Então Não Vai poluir Mais ainda Será que Será que Esse carro Não vai ser Com uma fonte De energia Alternativa Nós vamos Aprender Que fontes De energia E alternativas Tem gente falando Que ele vai ser Por energia Tem gente falando Que ele vai ser Por gás Ah Então Então eles vão buscar Então eles vão buscar Fontes de energia Mais limpa Pra poder fazer Esse uso Tomara né Pois é Então tá Vou terminando Por aqui Tá Oi Milena Você falou Alguma coisa Que é pra gente Fazer junto Com a atividade Página 371 Só Ah tá bom Não pensei Que você Vai falar alguma coisa Não Não Tchau Professora Beijo Tá Beijo Grande Tchau Até semana que vem Tchau 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 Tchau